Vem comigo meu povo, que beleza, que maravilha! Vem comigo, que beleza, que maravilha! Vem comigo, que beleza, maravilha! Música Estou aqui na praça hoje, aproveitando esse momento, a audiência desse programa, para convidar o pessoal, que do dia 3 ao dia 10 de setembro, nós da comunidade Palavra Viva Imaculado, Coração de Maria, estaremos fazendo um evento na Chácara Jardim de Deus, o Cerco de Jericó, onde nós estaremos reunidos a semana toda em oração, pedindo a Deus pelas famílias, pela nossa cidade e por todos aqueles que estão precisando das orações. Quem pode participar? Todas as pessoas que querem, tanto evangélicos, católicos, de todas as outras espécies. Momento de louvor, de oração? A gente proporciona, a gente proporciona e nós vamos estar fazendo com aquilo que diz Josué 7, a gente vai estar fazendo na prática, na Chácara Jardim de Deus. Para as pessoas tomarem o maior conhecimento, podem ir lá na igreja ou ter algum telefone. Pode ligar no telefone 9930-6128. Estamos aqui com o pessoal da Cianó, projeto de futsal que é desenvolvido aqui na cidade, o pessoal está fazendo o leilão do violão lá do Michel Teló. É isso, né professor? Isso. Nós temos um violão autografado do Michel Teló, que esteve aqui no começo do ano com a gente, e acabou doando esse violão para a gente reverter em materiais, em esportivos, em uniformes, tudo o que a gente precisar aqui para estar ajudando a nossa associação. E contamos encarecidamente com a ajuda dos empresários que queiram autografar, aliás, que querem adquirir esse violão autografado, que possam estar nos ajudando. Tem um DVD autografado do Michel Teló, e aqui tem as camisetas da goleira Andréa. Isso, a goleira Andréa é amigão da nossa, e deixou essas camisetas para a gente, está aí leiluando, para arrecadar fundos para a nossa associação. Qual que é o site lá, professor? É, o e-mail é cianorfutsal.com para dar o lance, ou no telefone 9925-3478. Como é que é que o senhor vai imitar aqui? Vamos imitar aqui, três partes do banho. Está cá, subiprofone do condejado, o que você está saindo? A saracura. A saracura? Olha, aqui tem... Oi? Oi? Aqui é a saracura. Agora vamos imitar aqui o outro, vamos imitar aqui o... Vamos lá, vai quem mais? Agora, eu vou mandar um abraço lá para o meu encerro, lá para o Juruna, lá da Vila Sete, um abraço lá para o seu marido também da Vila Sete, um abraço para eu achar para toda a família desde lá. Agora, antes de mais nada, eu vou fazer aqui uma ginástica. Uma ginástica, não me ouve ginástica. Cuidado para o seu tarado, seu marido. Opa, oi, senhor, meu filho, Paulo. Gente, o que é isso? Jesus. Rapaz, o homem quer me dar um, vai, seu marido. Oi, rapaz. Ele foi mestre do seu livro. Opa, oi, rapaz. Opa, oi, rapaz. Opa, oi, rapaz. Opa, oi, rapaz. Opa, oi. Opa, oi. Opa, oi. E a dona Maria Alice veio aqui para fazer uma declaração de amor. É isso mesmo. É uma declaração de amor. Boa tarde. Boa tarde. É uma declaração de amor. Para quem que a senhora vai declarar isso? Para o meu amado. Que beleza. Pode falar o nome dele? Tony. O Tony. Então essa declaração é para o Tony. Para o Tony. Então faça o amor. É, Tony, eu sei que você está trabalhando agora. Você sabe o quanto eu estou vivendo feliz nesses últimos dias com você. Você é maravilhoso para mim, Tony. Eu sei que tudo que eu tenho de sorriso, de felicidade, eu devo tudo a você. Então hoje, na presença de todo mundo, eu quero dizer o quanto eu te amo. Essa frase de sete letras apenas é a nossa frase. Eu te amo. Por isso, não esqueça daquela música. Valeu esperar o amor assim. O amor que Deus mandou para mim. Eu quero ficar o tempo todo do teu lado. Meu amor, meu eterno namorado abençoado. Tony, te amo, amor. Tem gente que vem comemorar o aniversário com a gente aqui. É, é. Seu João Frois. Está de aniversário hoje? Hoje. Quantos anos? 65. 65 anos. Rapaz do céu, hein? É alguns anos já, né? É. E vai ter churrasco hoje, vai ter festa aí. É. Vai ter uma boia da boa. Vai ter. Está certo, mano. 65 anos, bem vividos ou não? Bem vividos. Parabéns para o senhor em nome do programa do João Carlos, está bom? E é João também, é chará do homem, né? Chará do homem. Como é que é o nome do senhor? José Garcia. José Garcia. José Garcia. Eu ouvi dizer, me contaram, que o senhor tem 94 anos? 94. Eu seja louvado. Completei faz dois meses. 94 anos? 94 anos. Já viu muita coisa nessa vida? Já. E está aqui em Cianói desde quando? Desde 60. 60? É. O que que era essa praça aqui em 1960? Ah, era o Arião. Era o Arião. Era o Arião, tudo. E agora? Hoje é uma praça bonita. Já dançou aí ou não? Não. Mas se arrumar uma prenda, dança? Dançou. Ah, ô, senhor José. É Sebastião de Paulo Toledo, popular de Sazim, da Vila Operará. Rua de Etenôme 59. E está com a ambulância hoje aqui, que é para socorrer o pessoal do concurso aqui. O combinado, de repente o pessoal acaba passando lá, você já vem com a bicicleta, com a ambulância, sirene ligada, e faz aquela respiração boca a boca. Mas se precisar, a gente faz memo aí. Escuta, e pra gente, o pessoal da Casa do Pastel, esqueceu de trazer o guardanapo? Esqueceu de trazer o guardanapo aqui? E você tem uma meia pra emprestar? Uma cueca aí pro pessoal com o guardanapo ou não? Ó, pra te falar a verdade, eu tomei, mãe. Cedo eu tirei minha cueca. Então a minha cueca tá limpinha, tá ali na sacola. Você tirou ela, mas essa cueca sua, você tem duas. Uma você usa 30 dias, lava, e usa mais a outra com 30 dias, é isso? Essa de 30 dias tá guardada na sacola, tá amarrada pros urubus de descer. Rapaz, graças a Deus, nunca precisei. Preto não precisei tomar banho, né? Então, eu só tomo banho todos os dias primeiro de ano. Tem música, tem o concurso Ocomilão, tem brinquedo para as crianças. Dá uma olhada no tamanho do brinquedo, rapaz. É o escorregador lá da Lugbrink, do nosso amigo Peixoto, que veio pra cá pra criançada brincar também. Como é que é o seu nome? Lucas. Já escorregou? Já. É alto mesmo ou não? Muito alto. Você não tem medo não? Não. Muito beleza. E você, como é que é o seu nome? Taísa. Hã? Taísa. Raíssa? Você já escorregou? Ah, já escorregou, Raíssa? Não, não. Ainda não? Vai lá. Ah, olha só, ó. A molecada tá se divertindo. É, esse aí é um dos médios, na realidade. Ainda tem outro mais alto ainda. Lá na Lugbrink tem de tudo. Tem de tudo lá. Nós estamos trazendo uns brinquedos totalmente diferentes pra Cianote, né? Cianote região não tem equipamento que nem nós temos hoje. Funciona todos os dias lá, inclusive com o passaporte aí. Exatamente. Todos os dias nós temos o passaporte no meio de semana, que tem um precinho bacana. E esse final de semana, eu quero lembrar todo mundo, tem pipoca, algodão doce e também tem patati e patatá cover, que vai passar por lá no sábado e no domingo. Então vocês não podem perder. Atenção, gente. Vamos ver se você tá comendo com o dedo. Vamos ver, vamos ver lá. E ó, vai lá aí. Vai começar a gritar. Eu tava botando a bola do senhor, não, juizinho. É, tá maluco. É, tá maluco. Tá maluco. O problema é você quebrar o cardan aqui agora, hein? Mas se tiveres algum fracasso, vem achar ainda quem possa jogar Alô, meu povo, pode vir, pode chegar O bailão já tá animado e faz a galera abraçar Alô, meu povo, pode vir, pode chegar É só você sentar na dança, tá dançando a dançar O bailão já tá animado e na minha gente Vamos fazer pra vocês um bailão bem-te bem O salão já tá no ar, arrepia a mulher Vamos cantar e dançar com vocês nessa balada Alô, meu povo, pode vir, pode chegar O bailão já tá animado e faz a galera abraçar Alô, meu povo, pode vir, pode chegar É só você sentar na dança, tá dançando a dança Agora eu sei que a paixão existe na realidade Porque na verdade hoje sou um homem muito apaixonado Paixão ingrata que eu choro e reclamo Pois quem tanto eu amo não vivo ao meu lado Paixão ingrata que eu choro e reclamo Pois quem tanto eu amo não vivo ao meu lado Alô, seu Zéia Alô, seu Zéia